Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais Missões com Fins é pra quem gosta de evangelizar, e eu diria até que quer ser mais útil a Deus, que quer desenvolver um trabalho melhor pra Deus, que quer aprender mais, porque Missões com Fins é isso, é você sentir realmente o poder de Deus, é você ver realmente Deus ao plano na sua vida, não simplesmente saber que Deus é poderoso, que Deus pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas realmente você estar ali evangelizando aquela pessoa, ter a certeza de que Deus marcou aquele encontro seu com aquela pessoa, isso é muito gratificante. Então Missões com Fins pra mim, que não gosto de ficar parado, que quero sempre estar evangelizando, é muito bom, e é isso que a gente está desenvolvendo aqui. Assim eu farei, me dá mais uma chance Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero matar minha carne Amém Amém Amém